Essa é pra se apaixonar É o raquete, seu marom Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquilo aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você E vem mais perto que eu vou te dizer Me abraça, seu corpo no meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo foi amor de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco as estrelas por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, precisa tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquilo aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você E vem mais perto que eu vou te dizer Me abraça, seu corpo no meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo foi amor de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco as estrelas por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar FZ, estátua de raquejada Bora o meu fato, Carlos Estouro raqueira aí FZ, estátua de raquejada FZ, estátua de raquejada FZ, estátua de raquejada FZ, estátua de raquejada FZ, estátua de raquejada